Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal, CaracaGames! Vamos dar continuidade à série Lego City! Vem comigo, galerinha! Capítulo 6 – Coisa de Família Oh, nada. Eu acho que um animal entrou e entrou para o alarme. Algum tipo de mule. Não de novo? Isso é por isso que eu disse que você não botou carros em lá, idiota! Então não se preocupe, ninguém sabe que você trabalha para o Vini Pappalardo. Excelente. O que? Você olhou para meus recordes! Desculpe, eu não consegui o que. Mas, wow, Vini Pappalardo é um cara de um crime. Talvez assim, mas, além de mim, Vini Pappalardo tem bastante um tempero. O que? Eu sou muito mal-ocicado! Você está morto! Também, ele não confia em ninguém. Não desde Mo, seu cara de direção, o cara de direção, foi derrubado. Ah, Vini provavelmente estaria muito orgulhoso para alguém que pudesse ajudar com isso. Oh, sim. Você poderia simplesmente pegar um carro de prisão e pegar ele fora da casa onde ele está sendo sentenciado hoje. Espera um minuto! Você não está pensando em se juntar a sua crew, você? Você é meu driver! Não por muito tempo. Se eu puder me sair do Jail, isso poderia ser meu caminho para o Vini Pappalardo e me dar um passo mais perto de Rex. Hey, Chase! O que você precisa? O que você pode me dizer sobre o Vini Pappalardo's right-hand man? Mo DeLuca? Ele não é realmente um criminoso. Ele é apenas Vini Pappalardo's cousin. Então, por que ele está sendo sentenciado? Ah, deixa eu ver. Wow! 412 unpaid parking violations. Parque de tickets? Então, eu acho que não vai realmente se ele não vai para o Jail. O que você está fazendo, Chase? Chan está trabalhando para Vini, e eu estou bem certeza que Vini está trabalhando para Rex. E estamos aqui com o policial mais legal do mundo, o Chase McKay! Missão dada, é missão cumprida! Olha só que legal! Ele para o trânsito com o apito! Parou! Para aí, carinha! Parados! Vamos cumprir a missão! Vamos que vamos! Eu quero ver chuva de likes nesse vídeo! Fala aí, carinha! Eu quero te lembrar de ativar o sininho do YouTube! Se você ativar o sininho, o YouTube vai te avisar sobre cada vídeo novo que eu postar! Então, ative o sininho! Ah, temos que colocar essa caixa aqui! Pronto! É só montar! Tá faltando pneu! Cadê os pneus? Olha só! O pneu está ali! Força! Pronto! Montou a escada! Legal! Peguei o pneu! Vou levar o pneu para lá! Muita calma! Muita calma nessa hora! Muita calma nessa hora! Pronto! Coloquei um pneu! Coloquei um pneu! Tá faltando só mais um! Vamos abrir aqui! Tem um personagem novo! Legal! Desbloqueamos um personagem novo! Uhul! Foi lá, Chase! Legal! É o Chase Ninja! Opa, calminha! Onde será que está o outro pneu? Olha só que da hora! Olha só que da hora! Subindo, subindo! Eu sei que aqui em cima não vai estar o pneu! Mas peguei um bloquinho! Legal! Minha nossa! Cadê o pneu, gente? O Chase e Maquia Ninja! Onde será que está o outro pneu? Onde será que está o outro pneu? Com que tem aqui, gente? É, aqui não está não, hein? Vamos ver por aqui! Toma! Caraca Não Eu, hein Vou mudar de traje Agora sim Abre aí, Chase Você está gostando do vídeo? Tá achando legal? Então dê uma voadora no like Mas tome cuidado Pra não quebrar o aparelho Fica a dica do Caraca Games Vamos pescar Será que eu vou pescar o pneu, gente? Caraca, que legal Pesquei o pneu Que da hora, gente Vamos lá levar o pneu Esse pneu estava muito escondido Se você já é inscrito aqui no canal Eu quero aproveitar esse vídeo Pra te agradecer de coração Estou quase chegando Pronto, montamos a moto Nossa, a moto ficou muito bonita, gente Vamos que vamos Opa Ela tem turbo Turbo Opa Tem que passar por lá Tem que passar por lá, gente Passei Vai Acelera Chase Muito legal O turbo Vai Uhul Que irado Haha Gostei Olha que dá Chase Caraca Hahaha Que irado, gente Gostei de pilotar Essa moto Velocidade ninja O turbo acabou Haha Uhul Hahaha Caraca Caraca Vai Chase Vai Dar tempo Carinha Vai Que dá Minha Nossa Hahaha Que irado, gente Opa Vamos Vamos conseguir Legal Conseguimos Hey That was pretty speedy And it's still in one piece A deal is a deal You'll find the prison transport truck in there Hey Legal Vamos que vamos 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 seguir as moedinhas verdes Opa Haha Ah Foi mal Carinha Muito bom O carro tem turbo Vai Velocidade ninja Caraca Caraca Hahaha O tubo tá cheio O tubo tá cheio De novo Vai Liga o tubo aí Carinha Esse veículo é muito lento Gente Minha nossa Que irado Dirijo muito Bem Até que enfim Chegamos Isso Isso não é o último que você vê De Moe DeLuca Eu posso fazer isso Estando na minha cabeça Obrigado Minha Circus Trains Aqui O que é O papel Vamos ver De Moe DeLuca Na rua De Moe DeLuca O que é De Moe DeLuca Ei, você está bem lá, Sr. DeLuca? Eu não estou falando com você. Só se escuta e me levante ao Albatross. Se você insistir. Mas eu não trabalho para a prisão. Então podemos ir para o outro lado, se você quiser. O que? Oh, cara. Eu sabia que Vinny ia vir para mim. O que é seu nome, garoto? Chase. Não conhece você? Não me importa. Me levante para o usual hide-up. Na verdade, eu trabalho para Chen Chuang. Mas eu estou cansado. Eu arranguei esse escapamento porque eu quero trabalhar para um real criminoso. Haha! Mostra que você tem guts, Chase. Street Cedar Street. Isso é onde o hide-up está. Parece que eles descobriram o que eu estou. Isso pode ficar bem bom. Se ele me derrubar de um estresse de 8 anos, ele pode fazer o que você quiser. Quase que eu explodi o carro, gente. Tem o que tomar, cara. Tem o que tomar cuidado para não explodir esse carro, galerinha. Você sabe, isso está me tornando nostálgico pelo tempo que Jimmy Square Legs me pegou no tronco e me levou por cima da fronteira. Feliz dia. Foi mal. Eu não acredito que eles me derrubar por 8 anos apenas por causa de alguns títulos de parqueira. Estamos chegando perto. Então, você realmente quer ir para o avião de Vinny? Sim. Eu posso ter que ir para o outro lado. Eu quero dizer, você está bem com mim, filho. Mas Vinny, ele é outro caso. Esse carinha conversa muito. Chegamos! Tudo do mês. Obrigado. Moe! Você escapou! Nós estávamos a formificar um plan para te acertar com Eu amo os dentes! Ei, Chase, eu acho que eu encontrei o in com o meu césar, Vinny. Isso foi rápido. O que é? Meu irmão-o trabalha no aeroporto. Dizem que eles enviaram um gizmo de fábricas de uma empresa de segurança em frente. Eu sei por um fato que Vinny realmente gostaria de ter suas mãos. E como eu vou ter minha mãos em primeiro lugar? Ah... Ok, eu não gosto normalmente de fazer os trabalhos mesmos, mas você me fez um bom trabalho lá na courthouse. Então eu vou te ajudar. Me veja em um parque, south do aeroporto. Eu vou chegar lá. Bem galerinha, chegamos ao final de mais um vídeo. Quem gostou, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos! E aí, até o próximo vídeo! E aí, até o próximo vídeo! E aí, até o próximo vídeo!